Cara, agora que a gente tá no modo história, bicho, dá pra melhorar o barco. Aleluia! Ah, mas é caro, é caro, eu tô vendo aqui o casco, é tipo mil, mil e duzentos, mil e seiscentos. Ah, mas é que tu tá vendo, eu acho, outra coisa, procura, sei lá. Dá pra melhorar o motor, bicho, duzentão, duzentão. Mas não é melhor, arma não é melhor, arma ou alguma coisa de girar? Ó, vou te falar o que a gente pode aqui. Ó, a gente tem só 272, né? A gente pode comprar um tanque de combustível grande. Tá. Ou uma luz mais forte. Eu acho que a luz mais forte seria melhor. Tu acha melhor a luz do que o tanque? Porque a gente tá sobrando recursos sempre. Tá. É que o tanque a gente vai abastecer menos. Entendeu? Tá, vou, peguei a luz mais forte. Olha, bicho, caraca, eu tô de cueca, sou uma canção. Ah, meu Deus, cara. É só apertar pra baixo, mano. Aí, ó. Eu vou ficar assim, eu parecia que eu tô de pijaminha. Tá. Eu também. A gente acordou, a gente acordou agora. O teu com ombiguinho pra fora e eu com a calça e a por cima do umbigo. Por cima do umbigo, clássico. Tá. Será que vai ter tutorial? Ah, não. Agora tem tutorial, mano. Pai espaço ali pra consertar. Tá bom, conserto, então. Ah, tá bom. Conserto, pronto. Eu vou pular o tutorial, tá? Porque dane-se, né? Eu não aguento mais até aqui, viu, sou. Ó, eu tô pulando o tutorial. Para, cara! Eu quero pular o tutorial, a gente já sabe jogar. Cara, que triste. É, virei triste. Tá, virei triste. Eu quero pular o tutorial, mas não pare de aparecer o tutorial. Falta um telefone. Ah, vai sair qualquer coisa, tô nem aí. Tá aqui, ó. Tem o telefone na frente, aqui, ó. Não, campeão. Não, funcionou. A gente tem que fazer o que ele tá pedindo. Não. Coloca o liquidificador. Vou pegar ali. Ah, agora aparece o telefone. Pega o liquidificador. Não dá, não consigo pegar aquele liquidificador. Pegou? Não, 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 não. Opa. Poltrona. Eu sei. Tentando jogar fora aqui, mas comando de jogar fora ainda não ensinou, então não posso usar. Aperta B, pô. Ah, tá. Entendi. Caramba. Eita. A gente é obrigado a fazer esse tutorial todo agora. Não, 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 não. Ah, tá. Não tem ordem. Ok. Nice. Já. A gente já sabia. A gente já tinha passado, tá? Pode ensinar. Agora repare a jangada danificada, campeão. Aí. Aqui, ó. A gente vai apertar espaço. Isso aí. Conserte o resto da jangada e podendo seguir em frente. Tá bom. Ok. 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 Já deu, já deu, já deu. Agora que pilotar? Agora vamos lá. Ó, vi jangada pra esquerda e pra direita. Esquerda, direita. Cara, tá vendo meu rosto? Aqui, ó. Faz direito, seu moleque de merda. Faz direito. A barriguinha. Olha a minha barriguinha, mano. Tu tá sarrando, mano. Aproxime-se do leme juntos. Pega no leme aqui junto comigo. Olha a minha cara. Pega, pega. Eu não penso de pegar no leme. Pega aqui no leme junto comigo. Vai, direita e esquerda, vai. E aí? A barriguinha. A minha barriguinha é muito bonitinha, cara. Ó, vai pra borra do jangado e pula algumas vezes, bitch. Pula, campeão. Pula. Ah, F pra pular. Oh! Se a gente pular, faz curva mais... Se a gente pular, faz curva mais fácil, cara. Tem momentos de desespero aí, mano. Vamos pular os dois juntos, só pra ver. Nossa, tá indo muito. A gente nem precisa ficar no controle lá, qualquer coisa. Ó. Verdade. A gente pode só... Na base do pulo aqui. Tá, vamos... Mano, pra mim pular é no F, velho. Ó, quer ver? Ó, tá vindo aí uma coisa. Pula, pula, pula. Pula pro outro lado, pro outro lado, pro outro lado. Aqui, aqui. É, eu acho que é hora de desespero. Pula. Aí, ó. Nossa. Funciona bem. Funciona. Tá, a gente esqueceu de pegar os itens. Aperta S, que aí vem mais filha da mãe. Trocou bem na hora. Talvez ser a mesma coisa. É. Voltrona. Pegou? Não sei. Acho não. Sei. Fazendo o drift aqui do bagulho. Eu ia dizer. Pera aí, fica pulando aí. Fica pulando aí. Drift. Olha. A gente vai bater, a gente vai bater, a gente vai bater, a gente vai bater. Bicho, a gente tá sem canhão ainda. Não, 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 bicho. Vire pra do lado. Até eu arrumo. Tá bom. A gente ainda tá sem canhão, cê viu? Eu vi. Agora que eu vi. Ah, mano. Só o acho abastece o barco, que aí já passa rapidinho no tutorial aqui. Aí foi. Aê, ô meu mar. Tragamos dinheirinho. Joguei no mar, porém aí. Ah, parece que a gente ganha mais pontos no tutorial do que naquele modo lá. A gente pode andar pelo mar. É, agora a gente pode ir. A minha carinha, mano, de assustado. Tá, vamos lá. O senhor, eu só queria ir pagar meu... Descrito na lotérica. Ó, a gente tem 86, eu posso comprar outra decoração, a gente guarda. Ah, é pouquinho, decora. Decorar mesmo. Eu vou pegar a bandeirinha de São João. Cap, tu já pensou nisso, a gente tá quase uma hora nisso? Sério? Não tamo não, tamo há 37 minutos, porque eu gravei o primeiro vídeo e foi 30 minutos. Eu tô ligado, irmão, tô ligado aqui, velho. Você não quer mais jogar? Não, só tava falando. Você não tem mais o que fazer não, bitch? Me chamou de vagabundo, mano. Puta merda. Você não tem que trabalhar, não, mano? Eu, hein? O cara só fica jogando. Caramba, cara. O cara me chamou de youtuber na cara dura, vocês viram? Youtuber é fogo, né? Não trabalha, não faz nada. Opa, tem um... Essa placa aí bate, machuca? Não sei. Que bonitinho que tá essa parte do mapa. Pega um liquidificador. Tá bugando aqui uma coisa de eu para divulgar. Cap? Aqui, ó. Olha na nossa frente o que é aquilo. O quê? Tente pegar, me dê. Hã? Hã? Bitch, pula, 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 pula. Eu tô pulando, não tá funcionando? Por que você sempre pula para fora, cara? Mano, não sei. Tem que pegar alguma coisa e me dê. Ali, ó, ali, ó, ali, ó. A garrafa. Peguei. Vamos triturar. Ainda restam dois mapas em algum lugar. Hum, fica de olho no mapa. A gente precisa deles para se descobrir novas áreas. A gente precisa de mais dois mapas, mano. Fica ligado. Não. Eu tô ligado nos mapas aqui, não tô vendo. Ai, vai bater, bitch, vai bater, bitch. Relaxa, relaxa. Tá acabando a bateria aí, ó, a gasolina. A bateria. Deixa eu alimentar aqui o Tesla. É, eu já coloquei aqui. Pega dois liquidificador aí, ó. Tem um aí. Peguei. Caralho, você gostou dessa? Nossa, eu vi aí, eu vi. Mas tu pode trazer para cá o teu peso? Calma, calma. Mais três liquidificador, cara. Coloca. Você tá pesadão. Ó, fica de olho na garrafa. Acho que lá na frente tem uma garrafa, hein? Depois dessa caixa. Tem um baú de ouro. Tem um baú não. Tem um baú de banco ali, ó. Cofre. Isso. Esse é o nome. Ah, tá de sacanagem, mudou na hora. Ficou, vi. Mudou na hora. Acho que o bicho, acho que o bicho bateu na... Cap, cap. Acabou a gasolina, acabou a gasolina. Pula, 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 pula. Pula muito, pula muito. Mano, e agora? Pula muito. A gente vai no drift, agora parou. Agora fica, deixa aí normal. Calma, calma. Não, não, tem que... Mais um pouquinho, mais um pouquinho, tá? Calma aí. Agora eu vou. Agora pula aqui, pula aqui. Não, 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 não. Não, não pula. Agora pula, 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 pula. Pula, pula, pula. Nossa. Nossa. Eu tô tentando ver se eu acho garrafa, mas não vejo nenhuma. Lá na frente não tem uma garrafa? Aqui, ó. Boa. Falta só mais um. Mais uma garrafa. A gente vai ter que pular pra... Vamos, vamos pela direita mesmo. Vamos pela direita. Ah. Na real, acho que a direita... É, isso. Vamos pela direita e depois esquerda, imediatamente. Esquerda, 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 esquerda. Acho que tem outra garrafa atrás do quadro, não tem não? Não, parece só. Ali, na frente, atrás do lixo tem... Não, é, não é. Essa pontinha da... Aqui, aqui, eu acho que achei, eu acho que achei. Ali, ó. Isso é um telescópio, você sabe. Não, não era, não, não era, não. Pula, pula, pula. Ai, 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 ai. Mas não pula muito. Calmou, calmou. Aqui, tá ali, tá ali, tá ali, tá ali, tá ali, tá ali, pula, pula, pula. Não, pulei pra fora. Pula, pera, 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 eu acho que consigo, hein. Acho que eu pego, mesmo se a gente bater. Peguei. Bom. Acabou a gasolina. Pula antes, não liga o motor. O que que foi isso? Ele tá chegando, ele já tá chegando. Eu não sei se pra ti tá aparecendo umas ondas bugadas. Essas coisas brancas aqui, atravessando todo o mapa. Ah, sim, isso aparece. No meu bar? Não, não, pra ti não tá aparecendo não. Pra mim tá. Tipo, muito. É, não sei. Acho que não. Bom, a gente conseguiu tudo. Os três mapas. Fica se jogando da jangada, né. Vamos jogar. Ó, a gente parece que eu sei o tempo, hein. É refrescante. Meu Deus, porra, ele fez isso. A gente... Nossa, bicho, a gente ganhou um parafuso por causa do tempo que a gente demorou. Olha, eu queria dizer uma coisa. A culpa não é nossa. É que tem um tutorial na nossa tela. Diferente. O que é isso aqui? Ah, não. Bonifier, até aqui não dá, não. Nova roupa descoberta. Ih, lasqueira. Olha o meu chapinhãozinho. Que bonitinho. 50 pila. Mas se eu usar, é assim, eu tenho 50 pila. Pera, 50 pila é... Se eu usar, é o meu 50 pila ou o seu 50 pila? Não sei. Acho que não vale a pena, não. Acho que mais vale a gente poupar aí. Para botar alguma coisa no barco. Isso, isso. Vamos poupar, né? Cara, é tudo caro para... Você comprou, né? Não. Não, não gastou... Não gastou meus 50 pila. Gastou os seus 50 pila. Eu vou gastar na jangada. Coloquei um carpete agora. Pera, a gente foi no negocinho do fogo. Cara, eu não sei por que tem gente gastando 50 pila em chapéu de palha, hein? Não entendo, não. Não acredito que você gostou mesmo, cara. Nossa. Pelo menos você só gastou o meu, então... Eu já vou aqui. Aí eu não sei. Meu Deus, eu não sei de que isso aqui está indo. Meu Deus, por que está indo tão rápido, cara? Calmou, calmou, calmou. Ah, é porque a gente foi na missão do foguinho. A certa missão do foguinho é loucura, assim, total. Vai bater o barco, Bitter. Vira, 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 vira. É só atravessar, só atravessar. É speedrun, é speedrun. Não, 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 Bitter, Bitter. Pula, 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 pula. Vai continuar, continua pulando. Ai, meu Deus, eu botei uma... O que eu estou fazendo? Não para mais, tipo, não para mais. Será que ele bate na placa? Não. Vai bater... Vem, 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 vem. Que paralho. Eu estou tentando pescar aqui. Você tem que arrumar o bagulho, hein? Estou arrumando, estou arrumando, senhor. Vai que eu abasteço. Mano, tem um poltrono aqui. Nossa, é muito rápido. Não dá pra pescar? Vou pegar pela esquerda aqui. Nossa, vai andar bem pra gente pescar. Será que ali na frente tem saída? Uh-oh. Bitter, 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 bitter. Pula, pula. O que tem que fazer? Não! Você sempre pula pra fora, caraca. O barco foi se ferrar todo. Pulou demais. Deixa que arrumar, deixa que arrumar. Relaxa, relaxa, relaxa. Tem que pular aqui, campeão. Pula, campeão. Eu estou pulando, não adiantando. Ai, deu ruim pra cacete. Você dá minha tela, galinha. Relaxa, relaxa. Não consegue fazer a culpa, cara. Não. Cala aí, cala aí. Vai do outro lado também, não. Bitty, vai. Faz a culpa, cara. Meu Deus. Você não veja. Tem uma árvore na minha frente. Bitty, vai apontar. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui. Vamos assim. O caminho que você escolhe também, né, irmão? Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Calma aí. Eu não vou ligar ainda. Vamos arrumar tudo. Pesca um pouquinho aí. Ok. Apenas a gente vai bater. Essa batida não tem... É. O que? Batida o que? Tu sabe que tu tem que consertar, né? Não é só jogar a madeira em cima, não. Não tenho nada. Acabou nossas coisas. Bitty, a gente vai batendo isso aqui. Vou quebrar. Não, é só tu pular pra cá, né? Não funciona. Bitty, eu vou ligar, você foda. Não! Foi uma ideia! Vai, vira, 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 vira junto, vira junto. Nossa, aí, ó. Tem que virar junto. Vira junto. Cadê? Eu caí do barco. Ah, não. Tô aqui. Bitty, 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 bitty. Tem que ver esse carro, senão vai dar... Já tá acabando. Vira comigo, vira comigo pra direita. Vira comigo pra direita. Cadê eu? Ah, tô aqui. Ai. Vira comigo pra direita. Tô pra esquerda, né? Aí. Já tá acabando, já tá acabando. Passa esse barco aí. Onde disse que ia tá acabando? É porque tá ficando assim, ó. Desse jeito aí. Tá vendo? E se vinha aranha? Deixa eu te matar ela. Chegamos, foi um desastre. Já liguei a luz. Vão porra. Eu de chapéuzinho. Caraca, foi o quê? Dois minutos? Tanto de vezes que a gente bateu. Olha lá. Olha lá. Então ganhamos... Nossa, ele ganhou 40. A gente nunca vai passar esse negócio. Tudo certo aí? Uhum. Vou ter que ir pra frente, porque senão a gente não vai. Quadro, porco, liquidificador. Porquinho. Mar suja, hein? Putz. É, o mundo acabou, né? Daí o mar tomou conta de tudo e daí sujou tudo o mar. Cap, me dá cinco minutos. Putz. Eu vou ficar paradinho aqui. Eu nem tô mais te ouvindo, tá? Eu vou ficar aqui, ó. Tá. Tá? Eu tô... Tô aí. Não tem como pausar. Droga, eu vou tentar... Passar. De alguma forma. Ah, é bem a fase da noite ainda, mano. E o bicho saiu. O que é aquilo lá? O que é aquilo lá? O mapa. Vou pegar o mapa, mano. Nossa, vai ser difícil. Ah, não. O bicho ficou mais pra direita. Sim. Sim. Ok. Ok. Tranquilo. A gente confia em você. Está escurecendo. O bicho ficou na escada, gente. O bicho ficou na escada. O bicho ficou na escada. Sai. Foi. Foi. Claríssimo. Nossa, ficou muito mais claro com a luz nova. Criaturas noturnas. Tá, vamos lá. Vou tentar pegar alguma coisa aqui. Ah, não. Criaturas noturnas. Tem que desviar do carro. Ah. Lidificador. Ah, droga. Não deu pra pegar. Ai. Pula pro outro lado. Pula, 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 pula. Ali, ilidificador. Nossa, tem muito. Ai, se o bitch estivesse aqui. Não, 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 não. Vai. Não, não. Bicho, bicho, bicho. Bateram no bitch. Caraca, que difícil. Eu só que sozinho, mano. Vai, 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 vai. Vai. Ok. Ah, não. De novo os bichos, cara. Não consigo ver ele na frente. O que que tem? Vou pra esquerda. Vou pra esquerda. Ah, não. O barco. Barco, barco, barco. Ah, não. Vai bater, vai bater, vai bater. Vai bater, vai bater, vai bater. Ah, e a gente bateu no barco também, cara. Outro mapa. A gente vai pegar aquele mapa lá. Mano, do nada, você é um barco debaixo da água, velho. O David Jones. Não, maldito ilificador. Aê. Mais um mapa. Tesouro. Acabou. Calma. Luz. Tem um tesouro ali. Sumiu. Vamos lá, vamos lá. O bit tá FK, mas a gente vai. Não vai conseguir. Ah, não. Vou bater na árvore. O bit já tomou uns oito tapas na orelha dessas aranhas aí, velho. A gente vai dar, hein. Quero pegar aquele... Aquele baú lá da frente. Vai bater, vai bater, vai bater. Ah, não. Começou as ondas. Aí é fogo. A onda é complicado, porque se ela me levar... O bit não tá aí. Tem a última garrafa ali que precisa. Vai, vai, vai. 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 Peguei o tesouro. Yes. Yes. Solta. Não, a onda levou. Não. Cadê o bit? O bit foi levado. O bit tá ali, tá no lado, cara. Vai, bit. O bit... Eu salvo o bit. Ah, pronto. Vou bater no bit pra ele sair daqui. Ele vai me atrapalhar aqui. Vou botar o bit pra direita. Ah, não. Levou o véio. Eu vou pegar aqui. Ai. Pega, 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 pega. Ah, acabou bem na hora que eu consegui o bônus, cara. Uh! Nem acredito que deu certo, mano. Nem acredito. Sem o Bit. Ah, o Bit comprou o chapéu pra nós dois daí. Eu tenho a calça do Patrick. Pô, o cachecol com a calça do Patrick, mano. Eu vou pegar a calça do Patrick. Voltou, voltou. Desculpa, Cap. Tudo bem, eu passei a fase sozinho, mano. Acredito. Tive que ir buscar um integrante novo da família. Como assim? É o Lucy. É gatinho, cachorrinho? É um Border Collie. Você é cachorro? Cachorrinho? Isso. Você tem quantos cachorros agora? Comigo? Cinco. Pera, é contigo? É. É que os outros três não é nosso, mas a gente cuida. Pera, você tá contando você mesmo como cachorro, é isso? Não, não. Morando com nós. Ah, tá. Qual que é o nome do novo? Vai ser... Tem o Twitch, tem o Nene, tem o Ozzy, tem o Bob e esse vai ser Lucy. Ah. É a minha homenagem? Cara, eu não tinha pensado nisso, não. Não é. Não é. Tá, bitch. Foi bem difícil jogar sozinho, viu? Pô, e esse bolsãozinho aí? Tu tá parecendo o Patrick. Isso, cara! Caramba! Eu comprei por causa disso, olha lá, mano. Eu tentei tirar a minha regatinha pra ficar igual o Patrick, mas não deu. Ah, não dá pra tirar. Ah, velho. Poxa, então os mamilos não ia ser nada demais. Ali, ó. Ó, pega aí o quadro. Eu vou pegar o porco. Cuidado, mato fechado. Criaturas malignas. Ah, tá. Ah, tá. Vai vir... Vai vir um homem pneu lá, os cocodilos. A gente já... Tem tudo... Isso porque a gente já jogou sem o... A gente já sabe o jogo, relaxa, viu? Olha ele batendo de dentinho. Ah, mas é o coiso. É o... É o cracodilo. Eu não sei o que eu sou bem aqui, mas é o que eu sou bem. Não, tem que cruzar, não, bitch. Mas tem querendo. Por que que você ligou a Luiz? Pula do outro lado. Por que que você ligou a Luiz? Pula, pula. Ah, não sei. Imagina se afasta. Bate, bate, bate. Nossa. Tem que arrumar, tem que arrumar aqui, senão eles vão quebrar. Tô batendo. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Relaxa, fica tranquilo, fica tranquilo. Maidinha, maidinha. Vou pegar esse porco aqui. Direita, esquerda, direita, esquerda. Esquerda, 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 esquerda. Deixa que eu bato. Tu tá em cima dele, o atafo é aqui. Esquerda, esquerda. Vai, continua, 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 continua. Pega o porquinho. Pega o porquinho. Ah, o porquinho não tinha ouvido isso. Eu peguei, eu acho. Eu acho que peguei. Ah, não peguei não. O porquinho na frente. Ah, eu demorei. Na direita tem mapa. Esse brilhante, esse brilhante. Desliga o motor, desliga o motor, desliga o motor. Peguei? Peguei. Peguei, peguei, peguei. Boa. Tá aqui. O que é fácil agora? Homem pneu. Deixa comigo. Ai, 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 ai. Tem uns parafusos na cabeça. Não, 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 não. Basta o cara. Quadro, quadro. Homem pneu de novo. Ele vai me derrubar. Ele vai muito me derrubar. Não é nada. Obrigado, cara. Ali o quadro, o quadro, o quadro. É, pega, pega, pega o quadro. Peguei, pega, bate nele. Caraca, a gente tá mandando muito bem. Apareceu uma ilha na esquerda. Apareceu uma ilha do lado. Vai, vai do lado, bicho. Peguei o tesouro lá. Pera, tenta desligar o motor. Não. Ah, eu bati sem querer, velho. Eu tava colocando negócio. Porque... Aqui, 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 aqui. Pula, 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 pula. Pera aí, eu vou arrumar lá na frente enquanto isso. Uou. Aperta LB neles. Calma. Uou. Você viu? Você viu o que eu fiz? Ah, mas eu estrago o barco. Eu tenho um pulo aqui que machuca eles no LB, velho. Ah, não. Mas machuca o barco também. Não. Onde eu rumo? Vai. Ai, ai. Não é muita pessoa pra espancar. Mano, tem um pinguelão ali na frente. A gente tem que arrumar o barco. Vai, espancar esse aí. Ah, eu te dei botanjado. Tesouro, tira. Pega, é o mapa, é o mapa. Ah, eu não consigo ir. Eu não consigo. Você não pegou? Ah. Eu peguei, tava na minha mão. Ah, não. Tá ouvindo? Eu não consigo andar pra cá. O que que tem aqui? Nada. Eles tão vindo. Capias onda. Nossa, tá vindo muita onda. Nossa, bicho. Ai, ai, ai. Não tá aparecendo botão especial pra você apertar? Apareceu agora. É que apareceu Alt-R. O problema é que machuca o... Alt-R? Ah, o meu não. É, o meu dá um porradão. Ah. Ah, o meu machuca o bar. Bairia de personagem pra apresentação. Tchau, ó, o porradão, o porradão. Pau. Ih, o meu machuca também. É, tem que tomar cuidado. Tô indo. Tem muita onda aqui. Por favor, não me leva, por favor, não me leva. Não, machuca o barco não, machuca o barco não. Eu acho que é só efeito do seu nome. Não, o meu machuca, certeza. Beleza. Beleza. Pula não, pula não, só anda. Nossa, acho que você não machuca o barco não. Só o meu. Não, machuca assim, ó. Ah. Ele pega em área. Toma! Não! Ele vai sabotar o nosso barco que a gente não vai fazer. Eu não sei. Ele vai dançar. Ele tá olhando pra câmara muito estranho. Ele vai dançar. Opa! E aí, sobe? Onde é que eu tô? Você caiu de novo? Eu não sei. Cadê eu? Ai. Toma. Ali, ó. Olha lá. Olha lá na frente. Pega, pega e defende. Pega e defende. Nossa. Peguei, 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 peguei. Peguei. Não sei se é o terceiro mapa já. Na outra eu peguei três mapas. Deixa eu pegar aqui. Ali, ó. Tem uma caixa dourada. Coffee, 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 coffee. Ai, ai. Pegar o coffee ou fazer missão? Ah, pega o coffee. O jogo tá me obrigando a usar o alt. Nossa, espancada. Ó, vem. Nossa, tá chovendo demais. Au! Vira, vira, vira. Nossa, continua pulando. Continua pulando. Continua pulando. Não para, não para, não para. Ah, bateu mesmo assim. O teu especial talvez não vire o barco. Ah, será? Faz um teste aí. Eu vou ficar no meio. Ah, ele dá um boostzinho. É, eu até mostro que danificou. Na emergência assim, talvez. É, o meu não danifica não. O meu não danifica não. A gente tá ficando sem... Recurso. Tô pegando. Chegou o maluco. Ai, 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 ai. Ah, o cara vai junto com a gente. Tamo junto mano. Teo nome é messias. Ele deu uma porrada em alguém, deu pra ouvir o soco. Nossa, eu tô ainda ouvindo. Ó, a gente ganhou mais que o normal, hein Peraí, rapidinho 92, nice Essa é a quinta fase, é a última desse mundo aí, não sei Será que vai ter boss? Será? Imagina um boss, ia ser da hora Ia ser da hora pra cacete, deveria ter, né Mas é de noite, ai, que droga Tá, porquinho Vou pegar aqui Põe essas ondas aí Pega a bombona da água Aí dá pra virar assim, aproveita A gente precisa de uma TV, então Ó, apareceu Um monte de coisa TV aí na esquerda Você errou Você pegou, boa Ah, não deu tempo Agora precisa de outra TV, do porquinho e da bombona Nossa, foi rápida essa Ai, eu tô com coisa na máquina Você tá com o negócio na mão Ué, como é que eu peguei isso aí? Porquinho na esquerda Um tesouro na frente Cap, cap, cap dourado lá É Pega um porquinho, pega um porquinho rápido Será que tem como a gente melhorar nosso gancho, velho? Pra ser mais rápido Pega aí, pega aí, pega aí Pegou? Pegou, pegou Tá na minha mão, tá na minha mão Eu não consigo chegar aqui Porra P***, você não pegou a cara Na minha tela eu peguei Ah, mano Olha, de novo eu não consigo ir pra aí Ah, velho Que isso? Passou um negócio embaixo do bar Que? Hã? Não sei o que aconteceu Mano, alguma coisa estranha aconteceu Parecia que veio um torpedo por debaixo da água do nada ali Bombona Pega a TV, eu vou pegar outra bombona TV Oh, oh, a gente vai bater Pula, pula Vai Ah não, vai acabar o tempo, né? Não, pula, pula Pula Ah, ele tinha um tesouro Dá pra pegar ainda Será? Acho que eu peguei Boa É muito boa a risada do teu Pula, pula pra esquerda Pula pra esquerda Prepara, vai vir Nossa, cara Ele errou Ele errou, mano Pega, vou pescar aqui Pega esse cara Não Ele cancelou minha pescada Toma Pesca aí que eu vou bater nesse cara Caramba Existe um porquinho Porquinho na direita Ai Ô saco Eu fico pegando os quadrados de entulho aqui Por que tá sendo tanta fumaça do bagulho? Não Se Eu não consegui defender agora Porque eu tenho que Não, não tem problema Porque esses caras são chatos Toma Ah, sai daqui 3 TV Problema que não tá vindo TV em nenhum lugar É Acho que é por conta da batalha Nem tá spawnando nada Ali na esquerda tem um cofre Ixi, ficou totalmente escuro Relaxa Vambora Não pode deixar Só bombona Ih, tá ouvindo? Vai vim os Não, veio o porquinho Caraca, o cachorro dos mares Lá na frente, lá na frente, lá na frente Lá na frente Vamos aí Prepara Vê se pega dessa vez, por favor Ok, tu Porque toda vez que eu pego Liga a luz, liga a luz A luz Sai, sai, sai Controla lá o barco Controla o barco Peguei Pegou 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 o porquinho Deixa que eu pego Pegue lá Pegue a bombona Por que nenhum O meu velho tava com Com um sorriso no rosto Porque eu pegou o porquinho Ele tá feliz, cara Eu tava muito feliz Olha a criadinha Ah, agora eu não tava Pegue a outra bombona Pegue a outra bombona Deixa que eu vou Deixa que eu vou Ah, deixa que eu vou Nice Três porcos Deixa que eu pego esse aqui Ah, não Deixa eu quieto Ah, vem os caras Ah, deixa que o meu Ele vem aqui, ó Se pular pra cá Será que ele cai? É, o som tá vindo da esquerda Aí, ó Ele errou Direita, direita Pula pra esquerda, pulou pra esquerda Aí Agora tá vindo da esquerda o som Ali, ó Pega o cofre Pega o sil Ai, eu acabei batendo na escada Nossa, calma, calma Porque tem uma árvore ali Calma Calmou Calmou, calmou Deu, deu bom Eu tô com esse tec na mão Eu boto pra depositar e não vai Ali, ó Tem um mapa ali na frente Ah, tá Já vi, já vi Tenta pegar agora já Deixa que eu vou Espera Aí, foi Pô, conseguiu A luz, cap Calma, calma Tô aqui já A gente tava indo pegar o tesouro Não, não Três galões d'água Tem tudo aí Eu vou pegar Esse outro Deixa quieto Ai, ai Hum, passou tudo Tava tudo aí Não Consegui pegar Será que você consegue pegar mais um a tempo? Não, nem sei porque a gente tá fazendo todas as missõezinhas Oh, oh Liga, liga, liga Uh Tô chegando no final, acho Porque Ah A gente tá cheio de recursos É, realmente Ao menos que ganhe alguma coisa Oh, oh Será quanto mais recursos Tom Caralho Porra, não te odeio Vai, vai Boa, boa Tá tranquilo Tem chance Ali na direita o cofre Peguei Consegue? Aham Oh 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 Vou botar mais combustível aqui Tudo, tudo verdinho das missões Então acho que meio que Ah, é verdade São os mapas do tesouro O primeiro a gente não pegou Os outros dois a gente pegou Eu achei que era de produzir coisa no motor É, não sei Não sei O jogo não falou Oh Tá vendo historinha? Não Deixa eu ver na tua live Novo personagem A Mary Ah E daí Continua agora em outro Outro rolê Outras tribos Outros mares Tchau 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 Tchau.